Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Mande para um tempo, uma voz que se expanda e se esprende Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Mande para um tempo, uma voz que se expanda e se esprende Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Mande para um tempo, uma voz que se expanda e se esprende Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde